Hoje eu vim aqui falar Das coisas do meu sertão Coisa boa é madrugar Pra ver a luz do sol chegar Essa luz que me ilumina Todo dia me incentivando a caminhar Depois eu vou cuidar da criação Molhar bem a plantação Ai meu Deus, como eu amo meu sertão O calo canta cedo bem pertinho da janela E os passarinhos acompanham Tem riachos e cachoeiras E também um cantinho pra pescar Ai, ai, ai Eu amo meu sertão Acendo o meu fogão a lenha O meu frango em caipira é garantido Depois eu pego minha viola E toco umas moda Do amigo Tchau Carreiro Eu amo a vida que eu levo Eu levo a vida que eu amo E já chegou anoitecer A Deus vou agradecer Obrigado por eu ser raiz Obrigado por eu ser raiz